Vamos mostrar agora o test drive que fizemos com o novo Focus. O carro da Ford mostra evolução e muita tecnologia. E agora está na hora de mais um test drive no Bahia Motor. Desta vez nós vamos apresentar o novo carro da Ford. Pois é, é o novo Ford Focus Titanium 2.0. E você vai conferir de perto as novidades que ele traz para a gente. A tecnologia é a principal novidade. Para conferir se isso é verdade, levamos a versão Titanium 2.0 para as pistas de testes em Salvador. Vale lembrar que a partir de agora o Focus 2.0 é sempre equipado com câmbio de 6 velocidades e dupla embreagem. Depois de apertar o botão de partida sem chave, conseguimos perceber que o motor 2.0 flex de 178 cavalos e 22,5 quilos dá conta de levar o carro sem falta de fôlego em subidas e ganha uma pitada extra de diversão quando o câmbio é colocado no modo esporte. O conforto ao volante é, em boa parte, proporcionado pelo acertado câmbio de 6 velocidades e dupla embreagem, batizado de Power Shift. Ele é capaz de fazer trocas rápidas e bastante suaves, sem deixar o motorista na mão. A tecnologia foi a principal novidade do novo Ford Focus Titanium na versão 2016. Uma reestilização, novos equipamentos e o melhor de tudo, essa eu sei que você vai gostar, o preço manteve o mesmo. Uma das principais novidades da tecnologia é o Intelligent Access Wish Push Button Start, que é nada mais nada menos que o acesso inteligente. Com o chaveiro no bolso ou na bolsa, basta abrir a porta do motorista. Nenhuma tecla vai ser necessária. Uma vez dentro, você pressiona o pedal do travão e, em seguida, o botão do arranque muda a marcha e vai embora. Outra novidade é o sistema de rádio HD, com som de alta qualidade, para livre estática, recepção com som nítido. Além do sistema Bluetooth de áudio. Quem viaja atrás não tem muito o que reclamar. O espaço interno é confortável e cabe cinco pessoas tranquilamente. Além do cinto de três pontos, para todos os passageiros. A versão topo de linha do Focus é o típico carro que vai agradar a quem tem bastante dinheiro para gastar e quer custo-benefício. Além disso, tanto motorista quanto passageiros contam com um bom nível de conforto.